Oi gente, tudo bem? Nesses últimos vídeos que eu tenho postado, nesses últimos dias, eu recebi uma enxurrada de comentários que vocês não têm noção. Muitos de vocês estão comentando nos meus vídeos que a Caitrina e o Tony McGill se separaram, que o casamento deles acabou, que eles se divorciaram. Bom, não foram um, nem dois, nem três comentários, foram vários comentários, inclusive até que ela e o Sam estão namorando e estão se assumindo publicamente. Eu recebi vários comentários desse tipo e eu fiquei tipo, oi, o que está acontecendo? Porque eu mesma ainda não tinha visto nada, não tinha ouvido falar nada, até que eu fui para o Google procurar, pesquisar para saber o que estava acontecendo. E aí, eles realmente se divorciaram? Sam e Cait realmente estão juntos? Vamos ficar sabendo de tudo o que está no Google, tá? Até o dia de hoje, até o dia 16 de agosto, tudo que está no Google até hoje, dia 16 de agosto, a gente vai conversar a respeito dessas notícias. Quando aconteceu o casamento dela com o Tony, que foi em agosto do ano passado, né? Um ano aí, exatamente. Bom, quando aconteceu o casamento, muitos fãs ficavam falando a respeito do casamento como se fosse fake news. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando dos detalhes da cerimônia, como que aconteceu, né? Todas as notícias que haviam até o momento. Então, há um ano atrás, eles se casavam e muitas pessoas ficavam especulando que era um casamento fake, era para tirar ali a atenção do relacionamento dela com o Sam, que muitos fãs acreditavam que já existia um relacionamento entre os dois. Houve até fãs que falaram que ela havia se casado não com o Tony, mas sim com o Sam. E aí, tinha rolado esse boato do casamento com o Tony para despistar, sabe? Gente, eu ouvi tanta coisa, eu li tanta coisa nos comentários daquele vídeo, que, nossa, se vocês quiserem, é só clicar aqui no card aqui em cima, que vocês vão acessar o vídeo, vão ter acesso ao conteúdo, tanto do vídeo quanto dos comentários. Então, a verdade é que os fãs da série nunca aceitaram muito bem esse relacionamento dela com o Tony. Não estou generalizando, claro, que tem fãs que mantêm ali, né, a torcida pelo casal só na série mesmo e deixam a vida pessoal dos dois ali em off, mas tem muitos fãs que ficam torcendo super para que eles tenham um relacionamento também na vida real. A Katrina não é muito de falar sobre a vida pessoal dela, mas eu encontrei uma entrevista dela aqui no Google, onde ela falava, assim, um pouquinho do casamento dela, e eu vou ler para vocês aqui um pouquinho do que ela falou a respeito da cerimônia e do casamento. Eu encaixei meu casamento em um fim de semana, durante a produção, e foi adorável. Para mim, o mais maravilhoso foi que eu poderia ter minha família e amigos próximos lá. Foi pequeno e íntimo, mas quando você está em um lugar cheio de pessoas que você realmente ama, é muito especial. Foi realmente delicioso. Eu só quero ser feliz, eu estou feliz, por ter uma carreira, um chamado que realmente amo e no qual posso viver a minha paixão. Mas também acho muito importante que a carreira de alguém não possa ser a única coisa. É por isso que estou muito feliz em ter encontrado alguém que me faz muito, muito feliz. Essa entrevista foi dada no dia 21 de janeiro. Todos os links que eu estou usando como fontes para fazer esse vídeo sempre vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só clicar e acessar direto a matéria. E aí eu comecei, que nem uma doida, procurando no Google, né? Divórcio de Katrina Balfe, é... Katrina Balfe Divorce. Comecei a procurar em várias línguas para ver se eu encontrava alguma coisa relacionada, alguma matéria que falasse a respeito. E eu encontrei uma matéria, gente. Encontrei uma matéria falando sobre o divórcio dela. Então, se vocês viram algum vídeo, se vocês viram alguma matéria, deixa aqui o link nos comentários para que eu possa ver. E quem sabe, talvez depois reunir essas informações e trazer um vídeo mais completo, com mais detalhes, se é que existem mais vídeos mesmo falando sobre o divórcio dela. Um fã viu Katrina caminhando sozinha, provavelmente voltando após pegar suas cartas no final do acesso de vários quilômetros para sua casa, na tarde 14 de agosto de 2020. O fã ainda completa que ela estava usando um agasalho grande e estava muito linda. Essas notícias do divórcio, elas bombaram no Twitter no dia 15 de agosto. Parece que no Twitter foi uma chuva, assim, né, de comentários a respeito do casamento dela, do fim do casamento. Inclusive, teve pessoas que estavam se lamentando pelo casamento dela ter acabado. Outras pessoas estavam, ó, dando graças a Deus pelo casamento dela ter acabado. E estavam com esperanças dela e do Jamie estarem juntos. Sam, na verdade, né? É possível que o casamento dela tenha acabado? É super possível, gente. Principalmente casamento de famoso, parece que não dura muito, né? Os famosos, eles se casam e aí passam um, dois anos, no máximo, eles vão lá e se separam. Geralmente acontece isso com vários casamentos de famosos. E se acontecesse com ela, gente, não seria, tipo, o fim do mundo. Mas eu acho, assim, que se realmente aconteceu, eu acho que se o casamento dela realmente aconteceu de ter terminado, de ter tido um fim, nós não vamos ficar sabendo de muitos detalhes. Assim como não ficamos sabendo de muitos detalhes do casamento dela, não vamos ficar sabendo de tantos detalhes, assim, do fim do casamento dela. Se é que ocorreu, né? O que eu, gente, eu sinceramente não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que existem muitos fãs que querem vê-la junto com o Sam. Então, eles acabam começando esses boatos, começam criando essas teorias. Aí, quando vê na internet, todo mundo já tá acreditando que acabou o casamento dela. E já tá aí juntando ela com outra pessoa, mesmo ela estando casada ainda com o seu marido oficial. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao ler essas informações na internet, analisar, antes de divulgar, antes de ficar repassando. Porque pode ser fake news. O que, na grande maioria, é fake news. Estão falando do relacionamento dela com o Sam, que eles começaram um relacionamento. É impossível? Claro que não, não é impossível de acontecer. Mas aí eu fui pesquisar no Google, né, a respeito dos relacionamentos do Sam, dos relacionamentos atuais dele. E simplesmente não tem. O Google consta que Sam está solteiro, que ele não está namorando com ninguém. E que o seu foco principal agora é a sua carreira. A última namorada dele, que o Google mostra, né, que o Google data pra nós, é a Mackenzie Mousey. Como várias pessoas já conheciam ela, já tinham visto fotos dos dois juntos. Então, assim, não existe nenhum outro relacionamento do Sam confirmado. Então, tá aí. Existem muitas notícias falando na internet sobre o divórcio da Caitrina, que o casamento dela com o Tony acabou, mas nada foi confirmado. Nenhum link de fonte segura noticiou o fim desse casamento. Então, ainda é uma incógnita. Me digam vocês o que vocês acham a respeito disso. Vocês já tinham visto essas notícias aí no Instagram, no YouTube de vocês. Deixem aqui os links, assim como eu pedi, se vocês já tiverem visto essas notícias por aí. Por enquanto, eu sigo aqui, ó, só informando vocês das notícias, né, a respeito dos nossos queridos atores, a respeito dos nossos queridos atores. E assim que eu tiver uma confirmação do divórcio ou do não divórcio dela, eu venho aqui trazer um vídeo mais completo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi super curtinho, mas foi de um assunto que vocês estavam cobrando bastante aqui nos comentários dos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo de quarta-feira, Clube da Leitura. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!